Comércio O que é isso? 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 Olha como vai afuando como vai aliado, blu Não pode arrelar se pode Pete pete Essa é a orca, blu O que é isso? O que é isso? Tem que entender uma regla rapidamente Sim, sim, sim Sim, sim, sim Te explico, te explico Te explico, te explico Perro Que clásico Não afeta as botoncitas como um morro É da de concha de tu filho O que é isso? Como o que é o que é o que é o que é o que é? Olha o rosto toda Ah, f*** Não Qual é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é que eu me lembro? O que é que eu me fizes? O que é que eu me fizes? Olha lá, está em galeta O que é a impressora? O que é que eu me lembro? O que é que eu me lembro? O que é que é isso? O que é que eu me lembro? Não Esse tem que ir bem, Faire Não Não é bom Você vai fazer o que é? Faire Ah, foi ele, pegaste a mão, viste? Jajajaja Estou aconchando, velho, filho Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Ah, pegaste a mão, é a última Uuuuuh Estou... 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 Outra vez, agora é melhor o número Ah, não é fácil, agora não sabe a minha explicação, eh? Apertou, apertou Atenção Aperte! 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 Jajaja Aperte! Aperte! Sim, sim, sim Sim, é o que é o memólico Abajo, arriba Por que não te explican essas bobozes? Por que estão todos os botões reales? Eu sei o que sou, mas vocês dizem no tutorial Que também... Não! Ui! Uuuuuh! 7-7 Tira! AAK hem! A Prime! M Sim! Há uma blíblada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toca um botão quando se move a cani Agora! Porra, cala-te Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! O que é isso? Ah, bom, isso também é isso O que é isso? 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 Com todos os botões, acelera-se e acerta-se ao avião Com o triângulo de cima, junto, saltas para agarrar-vos Tem que agarrar o avião O que é isso? E aí? O que é isso? 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 Tudo, tudo Uma linda E aí Ah, fica o que é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Concha! Estou me pariu. Não sou tão campeão como você, concha. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1 a 1, vamos lá. Ah! Listo! Chipame carucker! Caraca! Levo demançar, lovo pádanos. Tu vai de sono a榨ar, chavoy. Tu vai de sono a榨ar, chavoy. Por 1 segundo completo, 1. Te gané. Amigo, no, yo soy el 1. No, yo soy el 1. Es repilo es topi. Otro demançar dale. Cazó, hay que mallar los botones. Dale. Abre! 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 Porque é inalógico! Porque é inalógico! Abre! Abre! Claro! Quando eu faço três por dia, eu faço uma! Este é o azul! Tem que tocar a quantidade de vezes que aparece a espeleta Osea, uma vez, duas vezes, três vezes! Assim! Eu entendi, eu entendi! Não te pode passar! Oh, shit! Vamos lá! Já está! Llega lá, mano! Não é que vem, amigo! Ah! 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 An Não, não pode Não, não pode Ah! Que? 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 Uuuuh Deus Que enfermo Que enfermo Descubrimos Que porra, tuve Que porra, tuve Que porra, tuve Que porra, tuve Ola Ola Y nunca malo Te llevaste al infierno Te llevaste al infierno Al hijo de pingüino Te llevaste al infierno Vamos a visitar a tu mamá Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Não, não podemos cair Não, não podemos cair Ah, espera EEEE Me arrastro, dale Tch, 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 tch Tch, tch, tch Tch, 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 tch Tch, tch, tch Tch, tch 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 Ah, perfecto Yes! Oh! Andar a cabeça! Andar a cabeça! Ele se vai! Mirá! Olha o ojito abierto! O que é isso com a língua? Está muito bom! Está tudo bem! Agora volvei a ser... O que é isso? Encima da cara, boludo! Que te hizo? Estava girando para que te salga de la paga! Bueno, salto para atrás! De la cara de sustencionado! Este barniz me cae así! Ah! No! 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 Bien! Bien! Que oportunidade! Ah! No! No! Ah! No veo! Al fin no puedo ver! Uff! Si! Nos vemos! Gato! De nada! Te salté na cabeça! Dios! Ni sabia que se podia hacer eso! Veni para aca! Oh! F***! Mira! Que ojetito! No! Que hice! Un chabón esta pita! Está difícil! Mirame! Si! Mirame el pantalla! Si! Si! Está normal Fabio! Estás borracho! Si! 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 Tomas tus tres vasos sobre! Si! 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 Pero creo que se donde es el atajo! Y eso! Buena! COOO! Uff! Casi! Casi! Este es el que esta primero encima! Por que você vai em frente? Por que você vai em frente? Por que você vai em frente? Você respondeu a minha personagem, cara Jaja A concha de Cristo e a virgem Segui para em frente Aí está Ele está acelerando Que desolete que sou Tchau Tchau, é isso Tchau Mulher 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 Você é uma búhança Você é uma merda Mulher Por outro lado Fuck the shit, I'm out! DALE TOO! BIGOTE! Se lê a chapa igual é Estou comendo a cola que eu morro Este forro no salta, estou tirando esas cajas como um boludo e me cago na ibu de mierda Encima lo tengo con 10 duranos 8 4 na piz Son duranos, não mangos, não me jodem No, não tem nome, é outra fruta É outra fruta É outra fruta Conceito, urbana Se digo que son duranos, son duranos Non son mangos Se cansou, se cansou ein 2 Aí que cê? Meu deus me mató Me mató Ay ai 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 ai, não te preocupes Quando isso ocorre, localize uma caja de entrega especial como esta e dê-la uma patada. Adelante, tenta-lo. Capiche? Eureka é genial, não é? Quando a um de vocês não lhe quede força, o outro deve proceder à busca. Para recuperar a companhia perdida. Você tem? Estou cansado. Você tem? A ver, deixe-me ir para trás e se me tirou. Que carregado, bro. Essa era a que estava com os nenes. Que tocava a guitarrita. Eu sei qual. Tira! Pegale, pegale! Tira na... Não, não, não. Você está... Estou somando fora. Isso foi muito engraçado. Mas, mano... Tchau!